A meningite é uma inflamação das membranas que recobrem o nosso sistema nervoso central. Uma série de agentes infecciosos, como vírus, bactérias, fungos, protozoários, podem causar essa inflamação. É muito importante lembrarmos que os sinais como a febre, a dor de cabeça e a rigidez de nuca indicam, com uma possibilidade bastante alta, deste caso avaliado, ser uma meningite. E a gente precisa, então, procurar o serviço de saúde para a realização de exames complementares de avaliação clínica para estabelecer o diagnóstico e o tratamento adequado. No ano de 2023, em Santa Catarina, já foram identificados 19 casos de meningites causadas por bactéria, sendo que desses casos nós já tivemos 4 óbitos confirmados. Temos um quinto óbito que está em investigação, só que essas meningites, elas foram causadas por agentes infecciosos diferentes e não tiveram relação entre si. Então, até o momento, não se caracteriza nenhum tipo de surto ou fora do padrão esperado, estimado, aqui para o Estado, desses dois primeiros meses do ano. É importante também lembrarmos das medidas de prevenção para as meningites. Nós temos alguns dos patógenos, dos agentes que causam meningites, que podem ser prevenidos através da vacinação. Então, nós temos a vacina BCG, protegendo contra a meningite tuberculosa, uma forma grave da tuberculose. Nós temos a vacina contra hemófilos influenzae, a vacina contra a inséria meningitides do grupo C. Nós temos também a vacina antipneumocóscica. Então, nós temos essas vacinas que precisam ser aplicadas nas crianças dentro do calendário vacinal para que a gente tenha uma maior proteção da nossa população. Além disso, as medidas simples, como a etiqueta da tosse, a higiene respiratória, o uso de máscara quando a gente está em locais de conglomeração de pessoas, a adequada aeração dos ambientes, agora no período de outono, inverno, com o aumento do período de frio, a gente precisa manter os ambientes arejados. Essas são medidas simples que diminuem a possibilidade de transmissão desses agentes que podem, então, causar as meningites. Dos quatro óbitos identificados agora e já confirmados no começo desse ano, nós temos dois que foram causados por bactérias não especificadas, um por pneumococo e um por micobacterium tuberculose. Então, nós temos agentes diferentes. Esses agentes, embora infecciosos, eles não são transmissíveis entre as pessoas, então a gente não tem essa transmissão direta dessas meningites pelo contato entre as pessoas. Então, nós temos uma situação que não é uma situação de transmissão desses patógenos e um surto de meningite aqui no estado. Comparando o período de janeiro e fevereiro do ano de 2022 com 2023, nós tivemos em 2022 sete óbitos por meningite nesse período e agora, em 2023, temos quatro confirmados com um quinto ainda em investigação.